Tá vendo essa sala em silêncio quase absoluto? É que estamos numa turma de terceiro ano do ensino médio, em dia de prova, em plena preparação para o Enem deste ano. É uma rotina complicada. A pressão para o Enem, a rotina mais para a gente, se dá o dia inteiro, não é fácil. É bem puxado, mas é muito bom para a gente, para adquirir mais conhecimento. Mas eles garantem que todo esforço vale a pena. A oportunidade é entrar na faculdade, né? Lendo, praticando redação, vendo videoaula, que a gente vai para a frente, né? Tenta estudar para esse Enem. Os estudantes são da Escola Estadual Nova Cidade, em Aparecida de Goiânia, que é de tempo integral. Além de estudar o dia todo, os alunos também se inscreveram no aulão preparatório para o Enem, que a Prefeitura da cidade está promovendo. Uma oportunidade a mais de ficar com o conteúdo na ponta da língua e se dar bem na prova. O aluno pode conseguir vaga através do Enem, que garante aí 50% das vagas para ele. Tem as vagas do ProUni também, Bolsa da OVG e outras. A maior dificuldade é o aluno da escola pública se apropriar disso, porque muitas vezes ele acha que essas vagas não são para eles. No ano passado, a Prefeitura de Aparecida já tinha feito o aulão e deu muito certo. Nós tivemos vários alunos aprovados no Enem e a gente entendeu que o maior ganho foi o estímulo. Nós conseguimos estimular os alunos e eles perceberam que eles podem realmente fazer a prova do Enem e disputar de paro a paro com os alunos de escolas particulares. O primeiro aulão acontece sábado no núcleo de convivência do Jardim Florença, em Aparecida de Goiânia. Até o final do ano, vão ser outros sete em todas as regiões da cidade. Terminando um aulão, agora, no caso este de amanhã, nós já iremos publicar a nova região, a nova data do próximo aulão do Enem. As inscrições são de graça e podem ser feitas na sede da Secretaria da Juventude ou pelo telefone. Em 2019, o Enem acontece nos dias 3 e 10 de novembro. Alunos de escola pública não pagam inscrição, mas o pedido de isenção tem que ser feito até o dia 10 de abril. Nessa turma, todo mundo vai fazer a prova e espera realizar o sonho de conseguir uma vaga numa universidade. Vou cursar direito. Quero ser delegado. Eu quero prestar concurso para entrar na polícia e quero fazer o direito, que é uma coisa que eu gosto, ser polícia, defender as pessoas, eu acho muito interessante.